Olá, eu sou Sidney Marcelo. E se você é cabeleireira e ainda tem dúvidas na hora de diagnosticar a cor correta para fazer as suas mechas, eu tenho um presente para você. Mas antes, eu queria mostrar um pouquinho da minha história. Assista o vídeo e eu já volto com esse presente. E aí, gostou? Agora imagina você criando os loiros mais incríveis do seu bairro, da sua cidade, quiçá do seu estado. Preparei uma série de vídeos inteiramente grátis para você definitivamente entender como fazer matização de mechas e assombreamento de raiz. Basta você preencher o cadastro aqui com o seu nome e o seu e-mail e você vai receber o e-mail com todas as videoaulas. Se dentro de alguns minutos você não recebeu o seu e-mail, dê uma olhadinha na sua caixa de spam, possa ser que ele foi enviado para lá. Depois de você receber o e-mail e assistir as aulas, eu vou ficar muito contente de você me mandar uma foto do seu primeiro trabalho depois dessas aulas. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e que nunca nos falte inspiração.